E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos tentar entender a tendência da renda per capita média após a cobrança de impostos nos Estados Unidos em comparação com outros países ao longo de 30 anos. E o período que vamos analisar é de 1980 até 2010. Vamos começar comparando os Estados Unidos com o Canadá e você pode ver que no início do período, a renda média após a cobrança de impostos nos Estados Unidos estava maior do que no Canadá. Mas, ao longo desses 30 anos, parece que os gráficos vão se aproximando. Com isso, você pode dizer que a taxa de aumento no Canadá nesse período é maior para esse grupo e isso faz com que esses gráficos se aproximem. Já na Noruega, podemos observar o mesmo período de 1980 até 2010 e o que conseguimos ver é algo parecido com o que aconteceu entre Canadá e Estados Unidos. Tem uma enorme diferença entre os gráficos no início do período e depois vai caindo. Mas note que a Noruega tinha uma renda média per capita menor em 1980 e depois de 30 anos, embora essa diferença tenha caído, ainda continuou menor que os Estados Unidos em 2010. E note que essa é uma tendência para todos os países. Todos têm uma taxa de variação mais alta que os Estados Unidos, mas em nível absoluto, os americanos estão maiores, embora a diferença tenha ficado menor em todos os casos. E você pode entender isso de várias maneiras, mas provavelmente esses questionamentos te levam a outras perguntas. Você pode pensar que isso é verdade apenas para as pessoas que estão no grupo do meio, no 50%, as pessoas com renda média per capita mediana. Mas o que acontece com os outros grupos? Vamos analisar olhando para essa imagem. Anteriormente, vimos o grupo do meio e esse gráfico em vinho representa os Estados Unidos. E o que é interessante é que conseguimos comparar com vários países e ver a tendência de cada um deles. E como vimos no exemplo, onde a renda média após a cobrança de impostos é menor que nos Estados Unidos nos anos 80, e com isso tem uma diferença grande entre os gráficos e depois se aproximam em 2010. Podemos comparar com outros países também, Noruega, Holanda, Grã-Bretanha, Suécia e assim por diante. E isso é interessante porque, embora a taxa de aumento seja maior para os outros países, ao menos para o grupo do meio, ainda é melhor viver nos Estados Unidos. Mas quando você muda o grupo de renda, dependendo de qual país você compara com os Estados Unidos, o mesmo pode não acontecer. Olhe, por exemplo, o quinto percentil. Existem países como, por exemplo, a Alemanha, onde você tem uma renda maior que nos Estados Unidos. Mas note que as taxas de crescimento de ambos os países são parecidas. Os gráficos têm praticamente o mesmo comportamento. E você tem países como a Irlanda, onde no início do período você estaria pior que nos Estados Unidos, mas no final estaria melhor. E você pode ir caminhando e chegar ao décimo percentil, depois vigésimo percentil e assim por diante. E chega um momento que é melhor estar nos Estados Unidos, né? Basicamente, à medida que o país americano atinge percentis mais altos, se torna melhor que os demais países. Por exemplo, quando você está nesse grupo de rendas no início do período, os Estados Unidos estão em melhor situação que todos os outros países. Essa diferença aumenta cada vez mais no final do período. E tem várias lições que você pode tirar disso. Uma é que a taxa de crescimento em alguns desses outros países é maior do que nos Estados Unidos. Mas, por outro lado, se olharmos para Irlanda ou Espanha, a taxa de crescimento é ainda mais acentuada, especialmente para os grupos de renda menores. E mesmo assim, os Estados Unidos terminam o período com uma condição melhor. Outra pergunta que você pode estar se fazendo é, por que a taxa de crescimento ajustada pela inflação, após a retirada de impostos ao longo do tempo, parece ficar maior nos Estados Unidos para as pessoas com renda maior. Pode ser por causa da política tributária. Os Estados Unidos, em relação aos demais países, têm uma taxa de imposto marginal efetiva mais baixa para os grupos mais altos. Portanto, pessoas com renda mais alta estão pagando uma porcentagem menor de impostos do que pessoas em outros países, embora elas ainda estejam pagando uma porcentagem maior em relação aos outros grupos de renda nos Estados Unidos. E claro, você ainda pode dizer que essa não é uma comparação tão justa, porque os Estados Unidos têm uma economia muito mais forte que os demais países. O único que chega próximo é a Alemanha, mas mesmo assim, sua economia ainda é inferior ao país americano. Pode haver outros fatores que influenciam isso, mas vamos falar nos próximos vídeos. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!